Olha que a vida tão linda se perde em tristezas assim Desce teu rancho cantando essa tua esperança sem fim Deixa que a tua certeza se faça pro povo a canção Pra que teu povo cantando teu canto ele não seja em vão Eu vou levando a minha vida em fim Cantando que canto sim e não cantava se não fosse assim Levando pra quem me ouviu certezas e esperanças pra trocar Por dores e tristezas que bem sei um dia ainda vão findar Um dia que vem vindo e que eu vivo pra cantar Na avenida girando estandarte na mão pra anunciar Olha que a vida tão linda se perde em tristezas assim Desce teu rancho cantando essa tua esperança sem fim Deixa que a tua certeza se faça pro povo a canção Pra que teu povo cantando teu canto ele não seja em vão Pra que teu povo cantando teu canto ele não seja em vão Um dia que vem vindo e que eu vivo pra cantar Na avenida girando estandarte na mão pra anunciar 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 Na avenida girando estandarte na mão pra anunciar